Fala, galera! Aqui é o Thiago do descontopassageseareas.com.br e no dia de hoje, dia 19 de abril de 2022, eu venho aqui, como sempre, te trazer as melhores ofertas de passagens pra vocês. Hoje nós temos um pacote valendo muito a pena, que é o pacote Maceió, mais Maragujia, que tá saindo com preço bem abaixo de mercado, tá? Por R$ 499,00. Fica comigo nesse vídeo, vou te mostrar como funciona e como é que você vai fazer pra pegar pacotes mais baratos no dia de hoje. Fica comigo e roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal do descontopassageseareas.com.br, ainda se inscreva agora, porque todos os dias eu dou o meu melhor aqui pra eu te passar tudo claro em tempo real, tá? Hoje a gente vai falar sobre os melhores pacotes vistos aí, tá? E hoje a gente tem em primeira mão aqui o pacote Maceió, mais o passeio incluso. Pra você pegar essas promoções de hoje, que é muito fácil, é só você acessar o meu site. Meu site é o descontopassageseareas.com.br, site oficial aí do canal, tá? Onde todos os dias eu coloco essas promoções pra vocês, belezinha? Vamos lá! A gente vai falar sobre o pacote Maceió, mais Maragujia, que eu acho que o mais interessante de se fazer no momento, tá? Vou deixar o link pra você comprar, é só você clicar e de fato comprar, não tem erro, tá? Hub extremamente confiável, tranquilo, bom, bonito e barato, todo mundo compra na Hub mesmo, tá? Principalmente aqui no canal, tá todo mundo comprando na Hub, ok? Vamos lá, pessoal, muito tranquilo, aqui tem todos os preços, aqui tá tranquilo, ó, 499, você entra aqui no site, 499. Os pacotes de viagem estão mudando muito rápido de preço, tá? Então pode ser que a hora que você ver isso aqui, o preço não esteja o mesmo, tá? Isso aqui muda muito, é na mesma hora, pessoal, se tiver muita gente comprando, o preço aumenta, claro, tá? Em segundo lugar, nós temos o pacote Nova York, 2024, que tá valendo muito a pena também, 1.759 reais. Temos o pacote Dubai também, show de bola, maravilhoso, por 2.199 reais. E por último, o pacote Gramado ou Canela, 4 diárias também, meu preferido, tá? 439 reais. Inclusive, eu vou pra Gramado daqui a alguns dias, vou filmar, vou fazer uma coisa bem legal pra colocar aqui no canal também. Tá? Esses são os melhores pacotes de hoje, dessa terça-feira. Espero que você tenha curtido esse vídeo, espero que te ajude, claro. Um forte abraço pra você, a gente se vê amanhã com mais dicas, belezinha? Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!